E aí tecladista, beleza? A música que nós faremos hoje é Com Tua Mão, da Sueli Façanha. Ela tá em Lá Maior. Vou fazer como a gente sempre faz, tá bom? Primeiro eu vou mostrar a execução, depois eu ensino como é que faz. Beleza? Vamos lá! A música que eu ensino como é que faz. Então o que você vai fazer? O difícil aqui é a independência da mão esquerda pra mão direita. Você vai começar dedilhando a mão esquerda em oitava e nona, junto com a mão direita. Então a mão esquerda vai fazer isso aqui, ó. Depois um Fá sustento aqui embaixo. Um Ré. E um Mi. Ok? Isso duas vezes. Junto com a mão direita que vai dedilhar o riff. Eu vou fazer mais lento pra você acompanhar. Veja só. Slide. Fá sustenido na mão esquerda. Fazendo oitava e nona. Slide. Ré no baixo. Dueto oitavado na mão direita. Mi aqui embaixo. E agora você vai dedilhar o refrão. Vamos fazer mais lento? Veja só. Fá sustenido. Sobe até o dó sustenido aqui, ó. Mais uma vez. E Mi no baixo. E Mó e Lá pra começar a música. Beleza? Eu vou fazer novamente, mais lento. E você pausa o vídeo aí, coloca na câmera lenta pra você conseguir acompanhar, tá bom? Não é muito difícil, mas a minha sugestão primeiro é pegar o baixo, pra não se preocupar com ele. Fá sustenido menor. Ré. Mi. E a mão direita vai dedilar isso aqui, ó. Ré. Mais uma vez. Oitavado. Morre em Lá. Com as duas mãos, você pausa aí, coloca em câmera lenta, que eu acho que não vai ter segredo, tá bom? Oitavado. Fá sustenido menor. Ré com a sétima aumentada, né? E Mi. E Mi. E aí começa, vai tocar a canção, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, qualquer sugestão de vídeo, sugestão de playback, de música, tá bom? Se gostar, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Manda pros seus amigos que tocam. E é nóis. Qualquer coisa, só chamar aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.